Olá a todos, hoje eu vim aqui no canal mostrar uma oportunidade diferente de negócios para vocês. Vocês que são investidores ou que estão procurando fazer alguma coisa diferente, eu vou trazer o leilão da Petrobras, é isso mesmo, a Petrobras vai levar a leilão um imóvel aí em Belo Horizonte. É um terreno, é o terreno onde está situada o casarão Vila Risa, quem é de Belo Horizonte conhece, é um monumento histórico, atrás do casarão tem uma área que tem postos de gasolina desativados, então é um terreno incrível, ele tem 3 fases, Avenida do Contorno, Rua Porto Alto e na Rua do Ouro. O terreno tem 1.295 metros quadrados, o Vila Risa ocupa uma pequena porção do terreno. Gente, é incrível, adivinha o preço, 4.650.000 reais. Quando é esse leilão? 7 de maio, 11 horas. Cláudia, como é que eu participo? Precisa vir no escritório? Não, não precisa vir para São Paulo. Então, acessa o nosso site www.frazaoleilões.com.br, que você está vendo aqui no canal, faz o seu cadastro e dá o seu lance online. Está pensando como paga, né? Paga fácil, fácil, pague em até 60 vezes ou com carta de crédito de qualquer instituição bancária. Vai no banco, pega a carta de crédito e paga a Petrobras. Curte o nosso canal aqui no YouTube, faz o seu cadastro no nosso site para receber a nossa newsletter. Vem fazer negócio com a Frazão Leilões que você vai gostar. Até o próximo vídeo. Vem fazer negócio com a Frazão Leilões.